Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à Correção do Kiss. Eu sou o professor Marcão e nessa correção de hoje você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5% do nosso conteúdo pago. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade, mas nada se compara ao nosso conteúdo pago a galera que faz parte do grupo dos 5%, porque ali realmente você vai ter um guia, você vai ter um método que com certeza vai te levar ao topo, vai levá-los, resumindo a parada, a sua tão sonhada aprovação. Então família, sem mais delongas, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela, olha aí, correção do Kiss, equivalências com essas lógicas, MP São Paulo, é isso aí, repete na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então família, vamos à correção e no final da correção, para você que está se preparando para o MP São Paulo, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso específico. É isso aí, temos um curso específico e você sabe que a preparação, você começar o quanto antes, a sua preparação é fundamental para você atingir o topo, para você conseguir a sua aprovação. Então não espere o edital sair, comece agora. Beleza? Então quando terminar a correção, eu falo do curso. Então vamos lá, começando aqui a brincadeira. Primeira parada que a gente vai fazer na questão, é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. É isso aí, qual é o mantra do método 250? Sublinhar para interpretar. Então vamos lá, a proposição. Se Mário é cabo, então Cláudio é sargento. Tem como equivalente a proposição, opa, então vamos lá. Eu já sei, através do método 250, sublinhar para interpretar. Eu já sei, através da primeira técnica, que esse probleminha é um probleminha de equivalência. É um probleminha de equivalência lógica do C, então. E quando falamos em equivalência lógica do C, então, já é automático. Equivalência lógica do C, então. Temos duas. Temos a equivalência 1 e temos aqui a equivalência 2. Equivalência 1, o que diz a regra? Então, mantém o C, então, na frase, nega tudo e depois inverte. Então, essa é a primeira regra de equivalência. Mantenha o C, então, na frase, nega tudo e depois inverte. Equivalência 2, é a regrinha do Neymar. Troca o C, então, pelo OU e bota o Neymar para jogar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, se não for a primeira, com certeza é a segunda, é uma tentativa. Então, o Bizu é sempre ir na primeira. Vamos lá. Aplicando a primeira regra de equivalência. Nega tudo. Mário é cabo. Vai ficar Mário. Não é cabo. Cláudio é sargento. Vai ficar Cláudio. Não é sargento. Só que, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, Como ficaria ali a equivalência lógica dessa proposição? Se Cláudio não é sargento, Então, Mário não é cabo. Olhando aqui as opções, gabarito letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Olha como é fácil. Então, é o que a gente vem falando aqui nas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar onde? No nosso curso específico do MP São Paulo. É isso aí. No nosso curso específico do MP São Paulo. E esse curso, ele está com 5 bônus. É isso aí. Esse curso, ele está com 5 bônus. Marcão, valores. Vou até entrar aqui no site Para ver se aumentou. Não. Continua ainda com o mesmo valor promocional. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, Seu curso sairia por mil, é isso mesmo, Por mil setecentos e sessenta e seis reais. Mas hoje, você está levando tudo isso Por doze de vinte e nove e oitenta e seis Ou o dois nove e sete à vista. É isso aí. A sua aprovação vale esse valor. Porque eu sempre falo isso para os alunos. Não é um gasto. É um investimento. Infelizmente, a população brasileira, Em algum momento, eu também tive esse pensamento Que era um gasto. Porque quando falamos em educação no Brasil, O tempo tem um porém. Eu não estou querendo puxar a sardinha aqui para o meu lado Para obrigar você a comprar. Nada disso. A decisão é sua. Mas reflita. Quando chegam épocas festivas, aniversários e tudo mais, A gente não mede esforços. A gente vai lá e compra. Pô, eu quero um iPhone. Eu quero um tênis. Eu quero a parcela um milhão de vezes. E não está nem aí. Já é uma cultura nossa. Agora, como falamos em educação, Sempre tem um porém. Ah, não dá. Pô, não vou fazer. Enfim. Mas isso aí é de cada um. Não adianta só orar. Tem que ter a ação. Oração, orar mais ação. Então, não adianta só pedir o cara lá de cima se você não fizer por onde. Legal? Então, a decisão é sua. O curso está aí. Está com preço mega acessível. E, cara, se você seguir o passo a passo, o resultado é certo. O Júnior está colocando aí no chat o número de celular dele, o WhatsApp. A gente também coloca aqui na telinha. 021. Não esquece de 021. 970299443. Aí você manda uma mensagem para ele. Eu quero. Eu quero. O MP São Paulo. Que ele vai te passar aí todas as informações. Deixamos também aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, está aí, família. Resolvemos aí a questãozinha do Cris. Do Quis. Espero de coração ter ajudado. Já fiz aqui o Merchan. Já falei aqui do curso. Agora a decisão é sua. Faz o 3. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, família? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.